Boa aniversariante! Eu vou ler parabéns! Aí está! Fala, Segredo! Fala, Segredo! Como é que você está? Está na estica aí! Está tranquilo ou não? Ó, elegante, ó! Agora você está fazendo parte do time agora? Aqui ou não? A primeira vez que eu vim, você me disse você tem que ser contratado pela Jovem Pan. Sim. Agora estou contratado pela Jovem Pan. Contrataram? Aí sim, contrataram. Que azar o seu! Mas eu estou feliz. No 3 em 1, brigando com o Piperno. Você está lá com o Piperno. O 3 em 1 começa às 5 da tarde. 5 da tarde. 5 da tarde. Bacana. Mas eu faço aniversário hoje e eu trouxe um bolinho. Sério? Olha aí! Sim! Então é isso que tinha que trazer para você. Lembra da camiseta, metade e metade? Sim! O bolinho também! Olha só o bolinho dele! É do plástico, né? Metade, metade. Metade argentina. Não vai derrubar. É do plástico. Olha lá! Belo bolo, hein? Isso aí é para que também os meninos da produção, o Camargo e todo mundo... Aqui uma salva de palmas. É a fatia do Morgado. Essa fatia do Morgado. Happy birthday to you! Happy birthday! Dilma Rousseff. O Moro também! O Moro também! Dilma Rousseff. Ó! Feliz! Parabéns! O Segret. Argentina está mal, hein, Segret? 102% de inflação. Você estava lá essa semana? 102,5%. Subiu mais antes. Lembra que a gente falava da evolução da inflação? E nós falamos, se fecha com 60 assim no embaixo. 102% e vai continuar subindo. Por uma questão muito simples. O governo não baixa o gasto público. Não quer saber com isso. E se você vê, tem algumas indicações na América Latina que estão indo no mesmo caminho. Bolívia, por exemplo, agora, Arce, confiscou todos os fundos de pensão por falta de dinheiro para bancar o déficit público. E aqui, no Brasil, a gente enxerga que não tem muito cuidado com o recurso público. Então, atenção com isso, porque quando os indicadores começam a sair do caminho, você, no final, já sabe como vem. É só ver. Argentina, Cuba, Venezuela, agora Bolívia. Então, atenção com essa questão do déficit público, porque pode ser grave. O segredo é, mas não tem nenhuma manifestação? O povo argentino está se manifestando. Lá se chamam piquetes. Cortes de estrada e de avenida se chamam piquetes, para você ter uma ideia da gravidade. Os piquetes, no ano 2022, foram 26 por dia, no território inteiro. Agora tem uma camp. A camp é não somente corte, senão que vou, coloco a tenda e fico dormindo. Na 9 de julho. Na 9 de julho. Mas é o que essa manifestação lá? São organizações sociais que querem mais dinheiro. Eles querem que aumente o salário mínimo. E aí você fala, mas por quê? Eles trabalham? Não. Mas a ajuda social está linkada com o salário mínimo. Então, quando aumenta o salário mínimo, aumenta a ajuda social. E com uma inflação de 102,5, não tem dinheiro que segure. Todo mês você está perdendo praticamente 10% do valor. Terrível. E quem mais padece isso, é a gente que tem menos recursos. Claro. Porque é o seguinte, o pensamento... Quem ganha pouco, por exemplo, você tem um salário pequeno. Sim. Né? Aí você faz a compra do mês. Sim. Você vai lá, faz a compra do mês e tal. E estoca normalmente. Você tem uma inflação de 10%, você deixa de comer carne. Total. Aquela inflação. O cara mais rico deixa de ir no cinema, ele faz outra coisa. Vai cortando nas outras pontas. Ele vai cortando, porque tem mais folga. Agora, é aquilo que a gente fala, né? Sim. A inflação é ruim para o pobre. Muito mais. Só que o governo, ele fala outra coisa. Lógico. Ele finge outra coisa. Ele fala, não, inflação não tem problema. Mas não é só isso. Eu faço dinheiro para vocês e distribuo dinheiro para vocês. Mas não é só isso. O pobre não tem acesso a sistema de proteção à inflação. Então, o rico tem investimentos melhores. Quando você tem 100 reais no banco, eles se tratam diferente de quando você tem 100 milhões. Claro. Então, você tem instrumentos que protegem a inflação. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você acompanha muito a economia brasileira e muito a economia argentina. O que a gente está se assemelhando à da Argentina? No seguinte sentido, nós somos a Argentina há quatro anos, quando o governo começou a gastar demais. Dá para fazer algum paralelo ou são bichos totalmente diferentes? Nossa, me dá. Dá para fazer paralelo, sim. É aí que é o problema, né? Quando estava o Macri no poder, teve um jefe da Casa Civil, chamava Penha, Marcos Penha. Ele, no dia 28 de dezembro, falou que a taxa de juros do Banco Central estava muito alta e tinha que baixar. Quando o Executivo se enfia na independência do Banco Central, que lá nem é independente assim, começou o problema econômico de vez. Hoje você tem uma taxa de juros de referência na Argentina de 75%, mas a inflação é 102%. É, ou seja, você tem... Em termos reais é menor. O que a gente faz? Tira os preços, gasta. E isso gera também um aumento da demanda espontânea, que puxa os preços para cima. Então, tem muita semelhança quando alguém do Poder Executivo, como o ministro Haddad, disse que a taxa de juros está alta. O presidente Lula falou que a taxa de juros está alta. Tem que baixar. Não dá para baixar compulsivamente. Veja o que aconteceu agora na Europa. Subiram a taxa de juros. Nos Estados Unidos também. Porque equaciona a despensa pública, que tem que diminuir, senão você não vai. E esses são indicadores. É o remédio, a taxa de juros é o remédio amargo que o Estado está gastando. Com certeza. Agora me fala uma coisa. A Argentina tem aquele negócio de tabelamento, porque a gente teve aqui no Brasil também, o Sarnica. Você não estava aqui nessa época? Estava. Você estava na época do Sarnica? Você foi fiscal do Sarnica? Nada. Lógico que foi. Fiscal Internacional. Tinha um bóton. Fiscais do Sarnica. Não tinha, não tinha. Eu não era. Na Espanha, estão querendo fazer isso aí, cara. E na Argentina já fizeram também. Então, mas a Espanha agora... Nunca deu certo. Não dá certo. Eu sei, mas... Não existe registro na história que um tabelamento salvou alguma economia. Mas os caras vão... A Alemanha tentou fazer nos preços. Eu contei isso com os alugueles. No aluguel. Isso é receita para tragédia anunciada. É a cartilha do caos. Quando o governo se enfia no mercado, na livre concorrência, sempre termina errado. E aí você avalia a quantidade de pessoas que recebem planos. O Momento Segredo de hoje vai falar sobre isso. E tem outra questão que temos que prestar muita atenção, que é o dólar. Porque o dólar, mesmo que a economia brasileira não está dolarizada, eu começo a ver muitas empresas que começam a cotar no petaxe do dia anterior. Sabe, me conhece bem esse. O petaxe é a taxa oficial comercial do dia anterior. Que é divulgada pelo Banco Central. Então, começa de aos poucos a dolarizar o Brasil também. E você vê que o dólar, no mês de fevereiro, no comecinho de março, deu uma subida importante. Tanto é que junto com o meu filho, que é doblador, fizemos um vídeo. Podemos mostrar? Claro, claro. Então vamos mostrar. Pode rodar, por favor, o vídeo. Indicadores públicos. Ainda é sempre fazendo mesmo. Muito bom. Isso aqui é lançamento oficial. Eu te digo uma coisa. Tem um monte de vozes aí, né? Sim, sim. Todas elas foi esse rapaz aí. Teu filho. O doblé. Ele é da comunicação? É doblador. E tem um Instagram dele que é soy and... Não, é gonsegret. Arroba gonsegret. O outro é o da ideia. Então vamos lá, quais são as redes sociais? Arroba gonsegret é o Instagram dele. Dele. Isso. Agora, a gente viu no Brasil, a gente já teve hiperinflação, essa migração para outros ativos. Então a pessoa fala assim, o real, no caso da Argentina, o peso, ele queima na mão. Ele corrói. Então você sai comprando qualquer coisa para você não ficar com o dinheiro do país. Um dos exemplos é o dólar. E aí é criado um mercado chamado de paralelo. Na Argentina é ilegal. Aqui no Brasil também é ilegal. Pessoas físicas ficarem acumulando em casa. Tem o turismo, enfim. Tem formas de legalizar, mas muita ilegalidade. E outras coisas sobem. Não sei se você sabe. A época que mais se comprou obras de arte no Brasil foi na época da inflação. Da hiperinflação. Porque você quer. Você não sabe o que fazer com o dinheiro. Você faz qualquer coisa, menos deixar ele no banco. Você vê esse movimento mais acentuado na Argentina? Ou seja, procura além de dólares por imóveis, por obras de arte, por ouro, por isso. Aqui no Brasil está começando, né? É o que você falou. O dólar começa a ser um caminho, ainda que o dólar tenha problemas. A gente teve uma baita inflação em dólar. Ou seja, ele também não é um porto seguro, mas é muito melhor que o real. Lá não. É só dólar. Lá é o que vale o dólar. Tanto que os carros cotam em dólares, os imóveis cotam em dólares. Então você, para se proteger, sempre compra em dólares porque sabe que vai ajustar. Mas não pode comprar no oficial, porque o oficial hoje está a 206 pesos. Mas o governo não vende. O mercado livre é o ilegal. Quanto ao Blue? 400. Caçaraga! É o dólar Messi. Estava 300 outro dia. Então, é o dobro. Caçaraga! É o dobro. Mas legalmente, como que você faz? Você compra lá na rua. Você vai lá na rua e compra. Mas você tem que colocar embaixo do colchão. Sim. E aí não tem perigo. Ou num cofre de segurança num banco. Mas é ilegal. Você não pode colocar os dólares no banco se você não tem como justificar a origem. Sim. Então, o próprio governo empurra que a população seja para marginalidade. É, é incentivar o cambio negro. Lembrando que aqui no Brasil, você tem os fundos cambiais. Você pode atrelar. Você investe em reais e o fundo vai variar de acordo com o dólar. É um instrumento fácil. Mas é um problema. Começa a ter anomalias aí. É. E vira e mexe. Ô, Segreiro. E essa questão do... Esse ano tem eleição de presidente. Tem. E como é que tá? Os opositores estão apontando essas questões da economia. Quem que é o favoritaço? Você tem, pelo lado da oposição firme, Patrícia Bullrich e Horácio Rodrigues Larreta, o atual prefeito de Buenos Aires. Juntos pelo cambio. É. Você é dessa aí? Eu gosto dele. Essa frente. Eu gosto da Patrícia Bullrich. Sim. Gosto dele. Então, mas lá tem a... O Macri? O Macri não vai ser candidato. Mas tá nessa... Essa linha. Que é uma frente. Sim. A frente da oposição. Juntos pela mudança, seria. Juntos pela mudança. E tem o Millet. Tá ganhando? Tá na frente. Ele está primeiro nas pesquisas. Esse grupo está primeiro nas pesquisas. Então, porque lá é o seguinte. Tem esse Millet. O Millet, ele é meio um... Como é que eu poderia chamá-lo? Millet. De... Um... Populista... Antissistema. De direita. De direita, mas é meio... Anarco-populista. Anarco-capitalista. Não, não. Ele se define como anarco-capitalista. É, a definição dele, ele fala que é anarco-capitalista. Ele é anarco-capitalista. É, ele quer... Criptomoedas. Ele é o cara que tem mais... Mais popularidade. Voto. Sozinho, né? Sozinho, isso. Sozinho. Mas não tem estrutura. Tem um partido que foi alugado. Então, ele fala contra o sistema político, mas de alguma maneira está embutido no sistema político. Mas claramente é o outsider da política. Ele é uma pessoa que vinha do setor privado e entrou como diputado federal e hoje está ele como figura primeiro nas pesquisas. Então, porque... Mas tem muita... Muita imagem negativa também. Ele tem imagem negativa. 62% de imagem negativa. Porque lá também tem da Cristina Kirchner que também... Sim. Tem voto também. Ela tem 24% garantido, mas ela não sabe se ela vai participar. Ainda não definiu se ela vai participar. Uma coisa é fato. Ela menciona que ela está proscripta. E não é verdade. Ela tem sentença em primeira instância, mas lá não tem ficha limpa. Então, ela pode concorrer. Então, porque é ela, o Haddad lá do argentino, que é o Sérgio Massa. Seria o Sérgio Massa. Sérgio Massa, que é da economia. Mas ele não vai concorrer porque falou que quem abriu a taxa de inflação seria de 3%, vai ser de 9%. Então, o mercado não acredita. Quem você acha que vão ser os candidatos? Patrícia Bullrich, Juntos pelo Câmbio. Provavelmente o autor e o embaixador Daniel Scioli pelo peronismo, da Argentina no Brasil. e o Millet. Ah, é? Não vai nem o Fernandes, nem a... Fernandes tem que dizer que ele é candidato porque senão o governo dele acabou. Então, ele tem que se manter como candidato na reeleição possível. Mas eu duvido que ele seja candidato. Duvido. Então, a direita ganha lá. Não tem... Espero que sim, porque senão a esquerda vai detonar o país. Mais, pior. Eu vou torcer pra esquerda ganhar lá pra vocês se ferrarem mais que a gente. Eu vou torcer. Eu vou torcer pra Argentina. Já chega o que torceram aí pra essa Argentina. E votar no bolso também. Já chega a Copa do Mundo. Já chega a Copa do Mundo. É que teve brasileiro torcendo pra Argentina. Eu trouxe o bolho pra você ver a bandeira argentina e você ser feliz através da Argentina. Vem com essa história de ficar... Mas quando a gente lê, não sei se é verdade. A gente lê manchete. Pelo menos eu que não sou economista, eu leio manchete e não matéria. Mas aí, Haddad copia modelo econômico de Argentina e tal. Tudo isso realmente está acontecendo aqui no Brasil. O problema é esse. Estamos caminhando pra aquela Argentina que você tá vendo hoje. Sobre isso, eu trouxe uma música. Não sei se pelo tempo vai dar pra fazer um monte de segredo. A música, então se tivemos que escolher... Vai dar pra fazer tudo que você quiser, que é seu aniversário. Muito obrigado. Eu só vou fazer um break pro Reginaldo. Que o Reginaldo... Reginaldo, pode fazer esse break pra Rede Jovem Pan. A gente tá aqui com o Segredo. O Instagram dele é segredo.gustavo. Twitter segredo.gustavo. E lá também você vai ter aquele... Aquela... O vídeo. Esse vídeo que é muito legal do dólar. Eu vou subir agora porque queria trazer prioridade para o pânico. Obrigado, Segredo. Então vamos lá, Reginaldo. Mas a gente continua aqui na programação da Jovem Pan. Preocupante, então. Muito. Se você vê que o Brasil vai no caminho da Argentina, é complicado. O resultado é terrível. Não somente da Argentina, toda a esquerda da América Latina tá ruim. E vai piorar. Esse é o problema. Vai piorar. Porque quando você tem problemas no mundo inteiro, impacta também. Se você tiver uma economia sólida, segura melhor a pancada. Mas quando não tem uma economia sólida, o problema é grave. Você não vê aqui 98% dos gatos. Os gatinhos liberais. Os gatinhos liberais. 98% já estão chorando. Arrependidos. Mas se você vê em quais pessoas eles não confiam. No Lula, na Gleisi Hoffman e no Mercadante. O Haddad não existe nessa pesquisa. Por quê? Porque sabem que ele não manda. É um fantoche. Ele não manda. Então aí não tem autoridade como para dizer, ó, vou fazer isso. A nova ancoragem fiscal. Cara, se não diminuir a despesa pública, pode colocar a ancoragem que quiser. Mas não tem como diminuir. Deveria. A companheirada. Sim, tá bom. Mas, Emílio, na tua casa, um mês você tem muita despesa. Você diminui. Foi de São Paulo. Ficamos aqui. Quanto tempo a gente ficou falando aqui? Pô, a companheirada. Carreta furacão. Ó, a carreta furacão vem aí. Agora não tem como mexer. Ministérios. O Momento Segrede fala disso. Quer fazer agora? Vamos. Então, por favor, pode soltar o Momento Segrede nesta programação. O Momento Segrede tem a ver com a captura dos porcos salvagens. Como que é feita. E tem uma vinculação direta com a política brasileira e América Latina. Os porcos salvagens são salvagens. Sim. Então, quem deseja capturá-los, deixa algum lugar da floresta e vai jogando milho. De aos poucos, os porcos vão aparecendo, porque milho é de graça. Não tem que trabalhar para comer. E um dia os captores colocam uma cerca. Aí os porcos estranham, mas continuam indo comer. Aí os captores colocam outra cerca. Aí os porcos desconfiam, mas eles continuam indo porque tem milho de graça. Colocam a terceira cerca. E quando os porcos não se deram conta, colocam a porteira, fecham os porcos dentro. Mas os porcos começam a correr desesperados até que voltam a jogar milho. E nesse momento é que se acomodam. Porque falam, ah, aqui tem comida de graça, não precisa fazer mais nada. E um dia eles estão levados ao frigorífico e morrem. Temos que tomar especial cuidado com essa questão do milho, porque não tem alimento de graça. Sempre tem alguma coisa em troca. E trago a relação da Argentina. No ano 2002, depois da péssima crise que teve, tinha 2 milhões de pessoas com ajuda social. Hoje, 20 anos depois, são 22 milhões de pessoas. Metade da população. E é milho de graça. Hoje você não consegue ninguém que trabalhe quando já recebe um plano de ajuda social. Porque o valor do trabalho não é válido. Ele ganha a mesma coisa não trabalhando que trabalhando. Porque se acostumou, como porco salvagem, ao dinheiro fácil do Estado. Mas quem banca? Então, a reflexão desse momento segredo de hoje é cuidado, porque o milho de graça sempre tem a conta no final. E a conta, geralmente, no político, é o voto para seguir mantendo essa sensação. Então, cuidado com o milho de graça. Muito bom. O segredo. Aí está o momento segredo de hoje. Você estava falando da esquerda e da direita, essa frente ampla que você falou da Argentina, unidos pelo câmbio, algo desse sentido. Você acha que a direita vai ter que começar a fazer isso? Porque nós vimos aqui, por exemplo, no Brasil, criar uma frente muito ampla contra o Bolsonaro. E você acha que o próximo passo da direita aqui na América Latina seria basicamente isso. Começar a fazer também uma frente ampla para também conscientizar as pessoas que é nisso também que a direita perde. Tirarem os egos para fora. O problema da direita é o ego. Liberales, ego, enorme, gigantesco. Vou tomar a mesma pesquisa, genial com isso. Quando você vê as pessoas que são características da direita, o Bolsonaro não aparece. Aparece Sema, aparece Tarcício e aparece Campos Neto. Não está Jair Bolsonaro. É verdade. Então, cuidado com essa questão, porque se vai cada um por si, a esquerda continua ganhando, porque eles são ruins para administrar, mas são muito bons para concentrar. E aí onde entra, quando você vê, Haddad é o candidato natural, mas ele vai precisar fazer um bom trabalho no Ministério da Economia. E se não, quem será candidato do Lula? Alguém de confiança. Kirchner colocou o filho. E o Lula vai colocar quem? A Janja. Mas está no manual do populista de esquerda. Não tem conversa. Sim. É isso. Por isso que tem que concentrar a direita, porque se tem muitas opções, a esquerda volta a ganhar de novo. Você acha que a Janja vai ser uma... Meu Deus. A Janja Nova. A Janja Nova ou a Janja Vé? A Janja Vé. Você conhece? Você já viu a Janja Vé? Tem a Janja Comunista e a Capitalista. Põe a Janja Nova e a Janja Vé. No comunismo e no capitalismo. No comunismo e no capitalismo, claro. É a mesma pessoa. É, lógico. Dois com média. Não, não, não. O segredo. Janjinha é a Janjona. A Janjinha é a Janjona. A Janjinha é a Janjona. A Janjona está linda. Parabéns, Janjona. E dança como ninguém. Dança como ninguém. Deixa eu falar uma... Que situação, hein? Que situação. Mas o Brasil não quebra. O Brasil só trinca. O Brasil tem indicadores muito melhores que a gente. Trinca, trinca. Vocês quebram, nós trincamos. É, mas trinca a vaza também. Nós quebramos de várias vezes, não é uma vez só. Está quebrando, mas quebra o tempo todo. Sabe por que a Argentina não vende títulos da dívida? Porque todo mundo sabe que nunca vai pagar. Não adianta. É boa. Para você ter uma ideia, o título da dívida da Ucrânia conta mais caros que o título da dívida argentino, o que prova que uma guerra é melhor que o populista esquerdo na Argentina. Paga mais dinheiro. Por que chegou a esse ponto, hein, Segre? Porque você tem um ditado interessante que fala um dia vieram buscar os jornalistas, mas como eu não sou jornalista, não me preocupei. Aí outro dia vieram buscar os médicos, mas como eu sou médico, também não me preocupei. E assim vai. Até que um dia vão buscar a pessoa que era a correta. Falam, eu esperava que não acontecesse, mas aconteceu. É a teoria do sapo que é fervido de aos poucos numa panela. A gente não percebe, né? Não percebe. Quando você quer ver 50% da população pobre, 63% das crianças pobres, 65% dos jovens querem sair do país. E quem fica? Aquele que recebe um plano. Que como ele não tem um desenvolvimento cognitivo, porque não teve uma alimentação boa, ele não consegue se desenvolver no futuro, no mercado livre, de mercado de trabalho. Então ele precisa depor vida, ajuda social. E aí o Estado quebra. A conta é muito simples. Não arrecada mais, né? Não tem mais força de trabalho, não tem mais onde buscar. Só tem bolsa. Ou o que virá. Aumenta as retenções de exportação. Se continuar a despesa aumentando aqui, vai aumentar o tributo para exportar produto. Vai ter tributo das grandes fortunas. Vai tributar a distribuição de dividendos. Ou seja, tudo que você, como governo, possa tirar daquele que produz. O cara, em um momento, fala, cara, não estou contente com isso, vou embora. E escutava também outra opção, que é, você coloca limite para demissão. Essa é outra opção que a esquerda faz. Eu te coloco que se você quiser demitir, o FGTS passa a bater uma multa do dobro. E compulsivamente te cobrou mais se você quiser demitir. Então começa o emprego ilegal. E começa a distorcer todas as variáveis. Por isso tem que estar a atenção nas primeiras. E a primeira e fundamental, controle da despesa pública. É. É isso. Agora, a música de hoje é uma música que é um boleiro, que foi escrita em 1951, por Sorriga Martínez, o mexicano. Só que eu mudei a letra. Sério? Mudei. É uma versão? Uma paródia. Eu me converti num eleitor da esquerda. E eu mudei a letra como se um eleitor cantasse para o Lula. Sério? Maravilhoso. Vamos ouvir, então. Tem que ser de acordo com o pânico, Emílio. A gente tem que evoluir. Você está preparando coisas espetaculares. Então é o seguinte, é uma versão de um boleiro. É um canhoteiro que é uma homenagem ao nosso querido Barba. É o que é dito. O eleitor da esquerda canta para o Barba. Barba. Então vamos lá. Vai lá, Reginaldo. O Sten. De 1951. Tem uma musiquinha no meio, mas é rapidinho. Tá, vamos lá. Você é o culpado de todas as minhas angústias e todas as minhas falências. Você encheu a minha vida de um monte de discursos e um monte de promessas. Eu lembro suas palavras que levam na minha alma e no meu coração. E mesmo não querendo, serei do seu governo o melhor auditor. Não brinque com minhas dores, nem com meus sentimentos. Não culpe a Bolsonaro. Você é a minha esperança Minha única esperança Eu vou ter no Senhor Se seu governo errar E a data não haja o caminho Se aumenta o gasto público E aumentam os tributos Aí volta a inflação Falta mais um pouquinho Sabadaço Com vocês, Gustavo Segredo Eu fico com você até meia noite Aqui na Jantan Sua vida Não deixe que eu sem terra Invadam propriedades Pois isso é um horror Que Cuba pague o porto E fale com Maduro Que pague o metrô O tempo está passando E nada de picanha Se aumenta a gasolina Aumenta a cerveja É culpa de você Fiquei sem argumentos Perante os da direita Melhor é seu governo Ou ficará sozinho A culpa é de você Vamos aplaudir Gustavo Segredo Foi uma crítica do coração É muito emocionado Muito emocionado esse eleitor Mas é uma coisa que muito eleitor deve estar pensando Abriu o coração O Segredo Leve-se aqui Leve-se aqui lá para a Argentina Que é o peso muerto Eu vou colocar no quadro Você sabe que esse dia O que me pedem Que é o peso muerto Eu carrego na carteira É uma homenagem Que a gente fez aqui As pessoas querem muito o peso muerto É genial Que esse aqui Não tem problema de dólar E tem uma tradição Que você tem que andar sempre com dinheiro na carteira Para atrair mais dinheiro Isso aí É isso O meu está na carteira Isso é o certo Isso que dá sorte Segredo, parabéns Muito obrigado Parabéns Assista uns 3 em 1 Muita saúde aí Estou muito feliz Que você está aqui com a gente Na Jovem Pan Está lá às 5 da tarde Isso aí No 3 em 1 E com certeza você vai estar A audiência gosta muito de você Você é um cara muito bom Manda muito bem na comunicação E é um prazer ter você Você é um cara muito legal também Você sabe que quando a gente Falou para eu me sumar no 3 em 1 Eu falei Só não me tira do pânico Por favor Obrigado Segredo Parabéns E obrigado pelo bolinho aqui também Muito bem Gustavo Segredo Daqui a pouquinho ele vai estar No Instagram Segredo.gustavo Está aí as redes sociais Do Segredo Você pode seguir o Segredo Daqui a pouquinho ele vai colocar também O O vídeo que ele apresentou aqui O vídeo que ele apresentou O desespero do morgado Para saber que hora vai cortar o bolo Está constrangedor nos seus olhos Não, mas é sobremesa Eu falei nada